Joia da base do Grêmio com multa milionária tá treinando entre os profissionais. Sim, eu conto mais pra ti a respeito desse assunto depois da nossa vinheta aqui do canal. Roda a vinheta. Fala moçada, tudo joia? De volta aqui no podcast sua, agora com vinheta chique. É rapaz, a coisa tá crescendo, proporções estratosféricas. Eu sei que vocês vieram aqui nesse vídeo por causa da manchete, eu sei que vocês vieram aqui nesse vídeo por causa do título dele, mas... Primeiro, passa aqui embaixo. Te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, comenta, compartilha esse material aqui com a gente. E aí, vamos fazer um podcast sua, crescer cada vez mais? Bora! A ajuda de vocês é importante pra caramba a gente fazer isso. Joia da base do Grêmio treinando entre os profissionais. Sim, Alisson Eduard, 16 anos, subiu pra treinar com o time profissional na última semana, junto com aqueles atletas que acabaram não sendo relacionados pra partida contra o Náutico aqui na Arena, né? E ele acabou subindo pra complementar o elenco e treinar junto com os profissionais. O que que chama atenção? Bom, a primeira coisa que chama atenção no Alisson é... Ele é sub-17, né? Também é bastante convocado pra seleção brasileira das categorias de base, sub-17. E o fato dele ter simplesmente uma multa milionária. Pois é, o jovem lá de Apucarana, no Paraná. Então, abraço pro pessoal de Apucarana aí, pros nossos inscritos no canal aí, do pessoal de Apucarana. Ele tem contrato com o Grêmio até 2025, certo? E em cima disso tudo aí, a gente foi dar uma averiguada e a multa contratual dele está na faixa dos 50 milhões de euros. Sim, jovem e com uma multa milionária. Pois é. Ele é considerado uma das novas promessas do Tricolor. E o Grêmio tem vários jogadores nas suas categorias de base que são considerados umas promessas pra estourarem no mercado futebolístico assim que chegarem lá pelo sub-20, sub-23, se bobear até antes. E o Alisson tá dentro dessas joias aí que o Grêmio considera como sendo mais uma a ser lapidada na base do clube e mais uma joia a ser, vamos dizer assim, exposta no seu momento certo. O garoto subiu pra treinar junto com os profissionais na semana passada, participou de algumas atividades ali, como eu disse pra vocês, com aqueles jogadores que acabaram não sendo relacionados pra partida contra o Náutico. Eu conversei com o pessoal da categoria de base do Grêmio, com os dirigentes da categoria de base do Grêmio. A tendência é que isso ocorra esporadicamente, ou seja, em alguns momentos esses jovens podem acabar aparecendo lá na equipe principal pra complementar um elenco, pra complementar um grupo, pra acabar compondo um time reserva, alguma coisa desse gênero, pra já ir ambientando essa gurizada com o ambiente do profissional. Então, não que ele vá fazer parte do grupo profissional a partir de agora, não. Ainda não. Ele subiu pra jogar com os profissionais na semana passada, fez parte do elenco profissional durante o final de semana ali nos treinamentos, mas acaba voltando pra categoria de base. Acabou voltando pro sub-17. pra seguir o seu rumo dentro da sua categoria. Profissionais mais seguidos? Pode. Eu conversei com um dirigente da categoria de base do Grêmio, que me disse que, esporadicamente, isso pode acabar acontecendo, e que ele pode subir pra compor um elenco, alguma coisa desse gênero, acabar aparecendo entre os profissionais, mas não é uma coisa que vai ser definitiva por agora. Então, Alisson, subiu pro profissional pra trabalhar com o elenco profissional na semana passada, fez parte de alguns exercícios, fez parte de alguns coletivos, retornou pra categoria de base, mas já é algum jogador que tá no radar aí do Grêmio, e que é uma joia gremista, com uma multa que beira os 50 milhões de euros. Pra conversão, há mais ou menos uns 265 milhões de reais, a multa recesória do Alisson. Primeira vez que tu chega aqui no canal, ou então tu já sabe, né? Passa aqui embaixo, te inscreve, comenta, compartilha esse material, pra gente acabar crescendo cada vez mais aqui no Podcast Sul, e com isso, trazer sempre mais material de qualidade pra vocês. Combinado? A gente se vê numa próxima. Até mais.